Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações do presidente iraniano, que informou que o seu país reiniciará o seu programa nuclear sem qualquer restrição, uma notícia que incomodou muito os Estados Unidos e Israel. A Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites responsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em publicidade. A Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 20 anos. Se a sua empresa quer um novo site ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 2015, durante a administração de Barack Obama, um grupo de seis países negociou com o Irã um amplo acordo, cujo objetivo era limitar a capacidade daquele país em desenvolver armas nucleares. Como contrapartida, os Estados Unidos e seus aliados europeus retirariam algumas das pesadas sanções que tinham sido impostas nos anos anteriores contra o Irã, justamente por causa do seu programa de armas nucleares. No entanto, em 2017, o então recém-eleito presidente Trump acusou esse acordo de ser muito permissivo, alegando que através desse acordo, os iranianos estavam continuando com seu programa nuclear, ao mesmo tempo em que algumas das sanções estavam sendo levantadas. O presidente Trump usou como base para os seus argumentos, as provas apresentadas por Israel, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mostrando pilhas de documentos supostamente capturados pelo Mossad, provando que os iranianos continuavam avançando com seu programa de armas nucleares. Para a nova administração norte-americana, os Estados Unidos e seus aliados europeus estavam fazendo a sua parte, retirando algumas sanções, mas os iranianos não estavam cumprindo a sua parte. E por isso, em maio de 2018, o presidente Trump saiu oficialmente do acordo, anunciando também que não apenas manteria as atuais sanções, como também iria aumentá-las ainda mais. Como devem imaginar, essa decisão irritou profundamente os iranianos, com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciando que a saída dos Estados Unidos inviabilizaria o acordo, e que por isso, o seu país iria retomar as pesquisas nucleares. Os países europeus ainda tentaram amenizar a situação, mas como as maiores e mais pesadas sanções vêm justamente dos Estados Unidos, a saída dos norte-americanos do acordo efetivamente o inviabiliza por completo. E por isso, desde maio de 2018, que o Irã vem retomando aos poucos as suas atividades nucleares, o que passou primeiro pelo aumento do estoque de urânio enriquecido, que chegou aos 241,6 quilos, quase 40 quilos a mais do que o permitido pelo acordo. E depois, pelo aumento no nível de enriquecimento desse urânio, que chegou aos 4,5%, acima dos 3,67 determinados pelo acordo. E ontem, sexta-feira, dia 6 de setembro, o presidente iraniano Hassan Rouhani anunciou que o Irã vai iniciar uma nova fase no seu programa nuclear, dessa vez, sem as restrições do acordo. Ou seja, os iranianos retomarão o programa nuclear a pleno vapor, o que incluirá também o seu programa de armas. No entanto, o presidente iraniano deu um prazo de dois meses para que as partes envolvidas no acordo cumpram com o combinado, o que nesse caso seria o levantamento das sanções e o pagamento de bilhões de dólares como compensação. Se isso não for feito até novembro, o Irã prometeu aumentar o nível de enriquecimento de urânio para os 20%, com os especialistas afirmando que se o Irã fizer isso, se colocará muito próximo de enriquecer o urânio até os 90%, que é o nível exigido para uma bomba nuclear. Algo que os Estados Unidos e Israel já disseram que não permitirão. Música